Eu quero fazer algumas perguntas pra você, mas eu tenho que responder, eu tenho que te perguntar muito rápido, você não sabe perceber o que eu tô perguntando, não vai conseguir. Então, assim, eu vou fazer muito rápido, você vai responder o que você ouviu, você respondeu, o que eu não quiser, você pula, você vai na frente, tá? Você é insegura? Não. Você acha que ganha o suficiente? Não. Maravilhosa. Não. Já tirou a meleca que esfregou de baile à mesa, de um cenário? Maneiro. Já assistiu Record Escondido? Não precisa assistir Escondido. Ah, não assiste não, menina, isso faz tanto mal a gente. Aqueles mega hair, gente. Sério, eu tenho vontade de falar, posso eu consertar, eu que tô assistindo? Posso, louco, fazer só assim? E eu volto pra minha Globo. Bom, agora a sua galera me xingando aí. Você já teve vontade de socar a cara de alguém? Já. A minha? Não. Já peidou sozinha o elevador e entrou alguém? Você falou, gente, aqui tá tão difícil, né? A gávea tá tão complicada. Nunca. Não é, não, nem eu. Vocês acreditaram? A gente tem um prazer nisso, aquela louca que se expõe do nada. Você já... Nunca, gente, não, nunca. Você já julgou mentalmente a camisa do Faustão? Com certeza, nem mentalmente. Falando, Faustão, não tem como, tá? Mas eu ligo pra ele, Faustão, tu capixões, hein? Maravilhoso. Gente, a gente se perdeu, ponto de encontro é a camisa do Faustão, tá? Isso, boa, boa. Você já sentiu vontade de trair? Pode mudar? Não. Não. Nem eu. Quer dizer, veio uma palavra muito forte. Tatá. É muito complicado. Eu nunca traí ninguém. Menina, tem cada bobo bonito hoje em dia na TV? Eu nunca traí ninguém, mas já fui traída. Ah, não. Não que eu soubesse, mas eu imagino que eu já tenha sido traída por um ex-namorado. Eu já traí uma vez, mas avisei por e-mail. Por e-mail? Pra demorar mais tempo pra vir pra eu poder sair, entendeu? Por que por e-mail? Não, porque ele tava na Indonésia pegando onda, um negócio assim, não tinha essa coisa, foi um tempo atrás. E aí eu falei, olha, te traí, não sei o quê, e pus pro e-mail pra dar um tempo da pessoa quando assistia, entendeu? Me digeria. É isso. Não, assim, eu acho que falar a verdade é sempre muito bom, né? Aliás, é uma das coisas, uma das virtudes que eu, pelo menos, tento ter, né? Manter, que é falar a verdade. Eu acho que é muito melhor do que mentir. Mas se falasse assim, Ana, te trair, você perdoaria? Depende. Quem me traiu? Não, eu que não fui, mas peraí. Se você me trair, eu te perdoo. Não, se a gente é casada. É. A gente se dá super bem, a gente tem uma química maravilhosa. Mas, infelizmente, vai se ler e te trair. Você perdoaria? Eu preciso pensar. Eu preciso pensar. Pensei. Vamos dormir? Eu preciso pensar. E você nunca traiu? Vamos combinar que não é... Nunca traí. Vamos combinar que é uma coisa... Deve ser muito difícil, né? Quando você... Quando cai essa ficha. Ainda mais se você tá dividindo a vida com alguém durante tanto tempo, e aí esse tipo de coisa acontece, né? Deve ser muito duro, muito difícil. Então, eu não tenho a capacidade de dizer pra você agora, não, eu perdoaria. Eu acho que depende do momento, do... Enfim, das circunstâncias, né? Eu acho que não perdoaria, não. Mas, assim, o amor sempre em primeiro lugar. Se valer a pena continuar tentando, né? E perdoar, eu não vejo por que não perdoar. Eu não perdoaria, não, tá, Rafa? Só pra você não ouvir, pegar depois esse discurso, mandar pro WhatsApp e falar Ah, aqui ela falou. Tem nada a ver. Mas eu não disse que eu perdoo, tá? Eu acho que eu confundi bastante vocês, né? Perdoaria, mas vamos ver. É. Vamos deixar. Vamos ver aqui. Você já tomou um pula pirata? O que é pula pirata? E... Eu tinha esse brinquedo pula pirata, que era um pirata que ficava num barril... Não é muito isso, não. Num barril, a gente tinha um monte de espadinha... Não é? ...e que colocava as espadinhas na... E quem espetasse o pirata e pulasse... Isso. É isso. Perdia. É isso, só que de outra maneira. Como é que é, então? É como se a espada fosse em dedos. Ui. Quem vai me dedar? Não, então. Não sou eu, juro, mas assim... Vamos supor. E alguém faz um... Põe uma espadada e você faz... Pula pirata. Onde é que você quer chegar, tatá? Não, não. Foi mal. Eu tô... Alguém entendeu? Não. Pula pirata. Uma brincadeirinha. Pula você. Tá bom. Saudade quando rolava. Você tem vibrador? Tenho. É mesmo? Tenho. Ah, me empresta. Aquela bem anti-higiênica. Você já ficou com três em uma noite? Nunca. Também não. Mas eu vou ser uma velha bem piranha, gente. Jura? Depois que eu me separar... Assim, mais velha é mais. 60 é pouco, eu vou. Por quê? Porque eu não aproveitei nada. Tá, tá. Tu é a maior pegadora da TV Globo. Quem é isso? Quem é isso? Antes do Rafa. Quem é isso? Porque eles vêm aqui, entrei na Wikipédia... Quem é isso? Menina. Entra aí. Entra aí. Já pegou galã. Já pegou cantor. Já peguei. Já pegou... Pô, menina. Uma outra era. Isso aí, a perna é uma plana. Agora, você já fingiu um orgasmo? Já. Ah, também, né? Às vezes, às sete e meia dá uma preguiça. Mas eu posso falar... Não, mas eu nunca fingi um orgasmo com meu marido. Ele está casada há muitos anos. 24 anos. Pô. Dá-lhe boninho! Que isso, hein? É uma palma de pé. Essa é para a palma de pé de igreja. Olha a palma de pé! Essa é para glorificar de... Maravilhoso. E como é que é ser dirigida pelo seu próprio marido? Se, por um lado, é assim... É incrível por ele ser um baita de um diretor, né? Que a gente sabe, né? Ele nasceu na televisão. Ele passava as férias aqui, dentro da sala do Bonnie, do pai. Então, ele conhece profundamente a televisão. Então, é incrível eu ter essa oportunidade de estar com ele em outras circunstâncias que não sejam, né? Estar em casa, né? Ele chega, o ambiente todo fica em silêncio. É, ele causa isso mesmo. Ele tem uma presença que se impõe, sabe? Mas eu conheço ele, eu sei que ele é a pessoa mais divertida do mundo. Baita de um moleque. Mas é engraçado essa persona dele dentro da televisão. Quando ele entra no estúdio, quando ele está na TV Globo, cara, ele é o diretor e ele tem essa força, sabe? Esse poder. Eu não sei nem explicar direito. Mas é ótimo, sabia? Eu aprendo muito com ele. Sempre aprendi muito com ele. Eu aprendi muito. Obrigado.